Galera, se você vier no posto 12 e não conhecer esse grito aqui, você não é praiano, não mora no recreio e nem sabe o nome dele. Aê! Seu guido de guerra aí, diz aí! Coloca água, taça na brama, água mineral. Eu tenho budiões! Eu quero saber quem foi! Quem foi que me chamou? Eu empadão de frango, empadão de catupiry, eu tenho empadão de carne seca! Esse aqui é o Coca Light, hein? Chegou na praia, se não tinha barraca do Sérgio, lógico. Aí, é só procurar o cara, hein? Esse aí, ó, esse é fera, hein? Famoso Coca Light, ó. Pô, o cara ficou na frente? Esse é o Coca Light. Pô, tranquilo. Ó, atendeu o cliente, copinho, detalhe, ele tá com a máscara, hein? Eu quero saber quem foi!